Olá saborosos, olá saborosas, como vocês estão? Bom pessoal, hoje eu vim com a cobertura que eu usei muito, é um antes do chantilly, tá pessoal? E vou mostrar pra vocês como que eu fazia essa cobertura. Aqui vai uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de emulsificante, aqui vai uma colher de sopa de pó para sorvete, na preferência de vocês, o sabor, tá? E aqui agora pessoal, eu vou colocar tudo aqui no bowl da batedeira, tá gente? Já coloco aqui tudo de uma vez mesmo. Aqui vai o pó, essa aqui que vai dar sabor à nossa cobertura, né gente? Vocês podem estar colocando também outros sabores que vocês quiserem, como coco, morango, tá? Aí agora a gente vai bater. Bom pessoal, este é o pó um tolho, olha. Agora a gente vai fazer uns enfeitezinhos aqui pra vocês verem como ficou, ó. Textura muito boa. E rende muito essa receita, tá gente? Pessoal, eu estou aqui com o bico 2F da Wilton. E aí pessoal, vou mostrar pra vocês como que ficou a textura, né? Da nossa cobertura de bolo, né? Pra vocês verem pessoal, que com o mesmo bico, a gente pode fazer várias coisas, né? Esse é um bico muito bonito. Vou fazer mais roseta, que eu amo roseta, gente. É fácil e é bonito. Se vocês fazerem um bolo de morango, vocês podem estar colocando essa cobertura. Às vezes você não tem um chantilly na hora e essa receita é barata, né gente? É tudo que a gente precisa. E é isso, meus amores, que eu achei pra passar pra vocês. Essa cobertura maravilhosa. Então, meus amores, eu vou me despedindo por aqui. Antes, mostrando pra vocês, ó, como que fica durinha, que ela nem cai. Tá, gente? Vocês podem colocar sabores da preferência de vocês. É uma receita que gasta muito pouco, né gente? Que é tudo que a gente precisa numa confeitagem de bolo. A gente tá passando pro nosso cliente coisas de qualidade e mais barata também, né gente? Se vocês gostaram desse vídeo, já vão dando like. Se inscrevam no canal quem não for inscrito. Não esqueçam de ativar o sininho pra você receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui neste canal. Vocês sejam notificados aí na casa de vocês em primeira mão, gente. Então, compartilhem meus vídeos com seus amigos. E vocês não se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Um beijo.